Então, repetindo aqui a pergunta dele, que ele sentiu cheiro de mortes no advogado. Ele disse, hoje de manhã, resolvendo uma coisa, eu senti o cheiro, o cheiro de mortes. Saí de perto e voltei, o cheiro estava de volta. Ele sentiu o cheiro de grávida e defunto, cheiro de mortes no advogado dele. Aí ele descobriu que o advogado está envolvido com uma mulher de bandido. Então, o cheiro de morte é que existe um perigo de vida no conselho advogado. Você sentir cheiro de mortes em uma pessoa é uma ameaça. Não é uma ameaça para você, mas para a pessoa que está com aquele cheiro de mortes. Qual é o cheiro de mortes? Talba azeda, talba, como é que se diz, morfada, cheiro de pano morfado, cheiro de cravo de defunto, cheiro de cemitério, entendeu? Então, isso é um aviso. E um aviso para a pessoa que você vê. E se for em você? Então, é um perigo com você. Esse cheiro de morte é um aviso chamado aviso olfativo. Alguma coisa está dizendo, ei, cuidado, tem perigo de morte aí. Não quer dizer que vai acontecer. Não quer dizer que é Deus que vai matar o cara. Quem é que está me entendendo, gente? Hã? É. Então, assim, esse cheiro de morte é um aviso que ele está se envolvendo com a morte. E a morte é a mulher do bandido. Você está entendendo a coisa? É. Então, esse aviso é muito importante. Sentir um cheiro de morte, então, está mostrando que há uma possibilidade daquela pessoa morrer. Ou de doença, ou de morte matada, ou de morte morrida. Então, o que é que você quer fazer? Orar, pedir, já que você sentiu, pedir para que não aconteça. Então, o dom já te dá legalidade. Ou, assim, de uma maneira sábia, avisar a pessoa que sentiu um cheiro de morte. E que esse cheiro de morte não quer dizer que ela vai morrer. Mas que ela está, está entendendo? Correndo risco de vida. Quem é que entendeu? Vamos para outra pergunta? Vamos?